E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Própolis, muito além de um antibiótico natural. O livro traz uma compilação prática e abrangente, destacando que embora muitas pessoas a conheçam como um antibiótico natural, ela é muito mais do que isso. A Própolis é apresentada como uma forma natural de viver mais e melhor. O nosso entrevistado será o autor Walter Bretz. Você é nosso convidado. Até lá!